Vou testando gravar um vídeo em 4K para ver se a resolução fica boa, a gente está aqui no supermercado, a linha ali, a gente veio comprar uns negocinhos para comidinhas de ano novo e uns detalhezinhos aí faltando da casa, então eu vou aproveitar para mostrar um pouco de como é o supermercado, discretamente porque não sei se as pessoas aqui são meio tímidas. Aqui é a sessão de pasto de dente, cova de dente, essas coisas assim, então nada muito interessante por enquanto, a gente comprou tomate cereja, tomate cereja agora é um negócio que a gente vai comprar bastante porque é bem gostoso, pequenininho, fácil de comer. Colgate, acho que é meu avó, não há dúvida. Esse aqui da Adivisa está com um formato mais interessante. Esse aqui? É. Tem uns pãezinhos interessantes aqui, macio ele. Aqui é a sessão de pães normais, pão preto, pão muito mais preto, esse aqui está meio duro. Hum, mas o que é que é isso aqui? Nossa, ele parece doce. Pãozinho de pizza ali embaixo. Olha aqui, ó, um panetone, tá vendo? Só que ele tem um formato meio achatado. Mas aqui em cima tem um panetone normal com frutas. Hum, pequenininho esse. Essa área aqui é boa porque tem muitas coisinhas sem glúten. A gente compra esse pão aqui, pão sem glúten. Ele é bom. Esse biscoito aqui é equivalente ao Oreo, só que uma versão sem glúten também. É seed wrap. Como é que se chama isso em português? Não sei não. É um negócio feito de semente. É natural e gostoso e sem glúten também. 50%, 56% de semente. É bom. Uns biscoitinhos de arroz aqui. Esses aqui normalmente eles são meio sem gosto, mas... Se você comprar o certo, ele é até gostoso. São uns bolachinhas salgadas. Também são glúten free. Então, vamos lá. Vamos levar mais um macarrão desse aqui. Também é sem glúten. A gente já comeu e ele é bem bom. Deve ser algum tipo de mostarda ou geléia. Tem bons molhos. uns molhos curry. Uns molhos curry. Coconut curry. Bem gostoso esse aqui. Molho agridoce. Uns molhos de macarrão aqui. Observe. Molho para macarrão. Com sabor cheddar. A gente está levando isso aqui que é como se fosse um Doritos. E esse aqui é o molhinho que você, ó. Tip. Tá vendo? Que você bota o seu Doritos dentro. Guacamole para ficar mais gostoso. O Doritos é meio sem sabor. Ele só tem sal. Mas a gente usa esse aqui. Aí fica bem gostoso. Tem mais azeitonasinhas recheadas bem legais. Aqui nesse supermercado não tem exatamente a que eu quero. Que é recheada com jalapeno. Que é uma pimenta forte aí. Acho que é mexicano. Essas aqui são recheadas normal com pimentão. Que nem no Brasil. E tem umas que são recheadas com alho também. Essa aqui. Comi já. Gostei. Esse aqui é o amendo creme da Finlândia. A gente sempre compra aqui. Gosto muito bom. É um dos amendo cremes que tem aqui, né? Tem outras marcas também. Aqui. Tem essa marca do esquilinho. Tem esse com Nutella normal. E outros peanut butter. Esses outros eu não provei não. A do esquilinho eu até queria provar em algum momento. Aqui, ó. O café Brasil. Tá vendo? Não sei se tem o verdadeiro gosto do café brasileiro, mas eu iria, né? De qualquer forma, se você gostar de café. Tem esse também. O Brasil preto. Tem. Brasil preto. Também tem o de Paris. Também tem o de Singapura. E Barcelona. Isso aqui deve ser o nome de outra cidade. Então, eu tenho café para todas as nacionalidades. Nova York. E o café do presidente. Esse aqui no Brasil não ia fazer sucesso de jeito nenhum. Oh, ganho. Esse é o que a Nini gosta. Parece que é bom. Aqui, você daria essa embalagem de detergente para o seu filho beber. Na verdade, são sucos. Sucos, assim, voltados para crianças aí, né? Eu não sei por que tem essa embalagem de detergente. Aqui em cima começa a ficar um pouco mais normal. Esse daqui também parece um pouco um detergente. Mas ali na frente tem outros melhores. Esse aqui parece suco de verdade. É suco integral. Ah, esse é bom. Aqui tem uns pratinhos prontos já. Tá vendo? Você só pega e leva para o trabalho. Esquenta no micro-ondas. Já vem até com um garfinho dentro, se quiser. Saladas. Saladas de beterraba que a gente comprou da outra vez. E tem outros sabores aqui também. Esse aqui é o queijo que a gente sempre compra, como a Nami falou. Bem grande, né? É bom esse queijo aí. Eu acho que pode se dizer que ele é equivalente ao queijo de bolho. Não sei. O gosto dele não é igual ao gosto do queijo de bolho, não. Mas é um gosto bom. Satisfatório. Olha os docinhos bonitinhos que tem. Nessa torta aqui, tá parecendo muito boa. Não tem nenhum brigadeiro, tá vendo? Mas tem vários chocolatezinhos de formatos estranhos. Isso aqui parece uma espirra, só que provavelmente doce. Uns bolinhos bonitinhos ali atrás também. Salgados. Isso parece um donut aqui, só que recheado. Salgados. Estranhos. Parecem gostosos. Parece gostoso também. Uns bisnaguinhas. Essa pizza também é bonita. Essas aqui são tortas e bolos gelados prontos. A gente já comprou aquele ali. É de cenoura com alguma outra coisa. É bem gostoso. É doce ele. Esse aqui tá parecendo muito bom também. Esse aqui é mud cake. É como se fosse um bolo de chocolate. É basicamente chocolate com uma leve crostinha um pouco mais dura em cima. É muito chocolate, mas é gostoso. É muito 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 gostoso. A gente sabe uma loja dentro desses dois aí. É. Ele é muito, 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 muito popular aqui. É como se fosse a turma da Mônica da Finlândia. Esse outro bichinho também faz parte das historinhas do Mônica. Então eles estão em todos os lugares. A gente acabou de colher esse aqui. É muito gostoso. 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 Ali agora a gente vai pagar. O lado direito é automático, o lado da esquerda é normal. Esse aqui é o resultado das nossas compras. Dois sacolas cheias. Estão meio pesadas, mas a gente estava precisando comprar muita coisa hoje.